Eu sou Márcia Costa, no Espaço Feminino de hoje, nós vamos continuar aprendendo da palavra. Eu e você. Não é algo que eu trago aqui exclusivamente pra você. Não é. Desse pão, dessa palavra eu me alimento. É dele que eu me sustento, desse pão que é o pão da vida, que é Jesus. E aí, é tão bom, tão bom, tão bom pra mim, que eu quero partir desse pão e dar pra você também, pra que, como é bênção pra mim, seja pra sua vida. E hoje eu quero com você estar caminhando nesse entendimento que a Bíblia traz pra gente sobre aprender a viver em qualquer situação. E esse aprendizado, a gente já vê na palavra do Pai, já consegue visualizar na Bíblia, através de muitos momentos. Na carta que Paulo escreve aos filipenses, a gente vê isso muito claro. No capítulo 4 de Filipenses, a gente já começa a entender, porque Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 12, ele disse a esses irmãos que estavam vivendo em Filipos, que ele sabia o que era passar necessidade, ele sabia o que era ter fartura, ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja bem alimentado, seja feliz, seja tranquilo, confortável, seja com fome, com dificuldade, com a restrição, tendo muito ou passando necessidade. A palavra aí é aprender o segredo de viver bem, de saber viver em qualquer situação. E essa palavra, Paulo traz ao nosso coração, vinda de Deus, pra que nós possamos estar aí entendendo cada tempo da nossa vida. Você, que acredita que Jesus é o Senhor da sua vida, você que acredita que Jesus é o Senhor da sua vida, e tem recebido isso dia a dia, tem entendido isso dia a dia, você sabe que a forma como você aprende, porque você tem agora a vida de Deus dentro de você, a forma como você aprende a viver a vida é diferente. É diferente. Ela não está mais presa, amarrada às circunstâncias. Você tem um suprimento, que é o suprimento da própria vida de Deus em você, que te faz viver, mesmo diante da situação difícil, de uma forma diferente. Você, que tem Jesus como seu Salvador e a vida de Deus existe em você, você sabe viver e aprende a viver, porque a vida de Deus te ensina toda e qualquer situação. Eu não estou dizendo que você é um extraterrestre não, tá? Ah, agora eu estou aqui, não sinto nada, não sinto dor, não sinto alegria, não sinto nada, não é nada disso. Você não é um ser glorificado. O que acontece é que você tem as mesmas emoções de tristeza, de raiva, entretanto, nenhuma dessas emoções te reduz, te aniquila, te massacra, te destrói, porque a vida de Deus que existe em você tem uma ação muito mais poderosa do que qualquer situação externa na sua vida. Esse é o segredo, a vida de Deus sendo vivida, sendo privilegiada dentro de nós, sendo acatada. A gente se dá conta dessa vida, peraí, essa emoção, ela é uma emoção de ódio. Ela não tem autoridade sobre mim, porque Jesus tirou toda a autoridade do ódio. Eu posso manejar isso, eu posso saber lidar com essa emoção, porque eu tenho o suprimento da vida do meu Deus que habita em mim. Ah, essa ofensa, essa ofensa, ela não vai me trazer decepção, ela não vai me trazer danos maiores, porque a vida de Deus dentro de mim opera com força, opera com vigor, opera com esclarecimento, e eu consigo lidar com essas emoções adversas, porque eu tenho um Deus que habita em mim. Eu tenho uma vida, uma vida que é a vida do próprio Deus, que me traz direção, que me traz equilíbrio, que me traz serenidade, que me faz reagir como é preciso reagir, como é necessário reagir. Isso é bom demais, né? Isso somos nós. Então, nessa caminhada de saber viver em toda e qualquer situação, é preciso saber viver os dias bons. É, tem gente que fala assim, olha, eu estou desconfiado, estou desconfiado, tem alguma coisa de errado, os sinais hoje todos abriram. Eu vim de carro, todos abriram, um atrás do outro. O que é isso? Olha só, quando eu cheguei no ponto do ônibus, lá estava o ônibus, de vazio. O que é que é isso? Não, peraí, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Aí, lá vem o meu supervisor, lá vem o meu líder e me faz um elogio. O que é que está acontecendo? Tem alguma coisa de errado? Senhor, nós nos adaptamos às adversidades, nós abraçamos a adversidade como estilo de vida. E quando o dia bom vem, quando o refrigério vem, quando a boa notícia vem, a gente fica com estranheza. A gente fica com receio. E hoje é dia de entender que a natureza de Deus que existe em você, te faz compreender que os dias bons, eles são regra na nossa vida. E não exceção. É! Os dias bons, os dias de paz, os dias de tranquilidade, eles têm de ser encarados como os nossos dias. E não como dias de, simplesmente, exceção. Ah, eu só vivo em dificuldade. Então, a exceção é quando eu estou feliz. Isso está errado. Você precisa se dar conta que existe um Deus que habita em você, que vive em você, que te deu uma nova vida, você é uma nova natureza. E a regra da sua vida é exatamente o entendimento de que o dia bom, ele é o dia que Deus preparou para você. Lembra de Jeremias, capítulo 29, versículo 11? Eu é que sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor naquele texto. Planos de paz e não de mal. Ou seja, a regra da sua vida, meu filho, é viver uma vida comigo. É viver uma vida onde você esteja diante de um dia bom e consiga usufruir do dia bom. E consiga aproveitar o dia bom, porque esse é o seu dia. É o dia que o Senhor preparou. A exceção é a tribulação que vem. Mas como você está tão habituado ao dia bom, que você já fica visualizando. Peraí, isso aqui, esse dia mau vai passar, porque a regra da minha vida é o dia bom, não é o dia mau. Porque a gente confunde. A gente fica assim, tão agarrada ao dia mau, tão adaptada ao dia mau, que a gente cruza os braços e se entrega e diz, é assim mesmo. Essa vida é uma miséria. Não tem mais jeito, não. O negócio é esperar a morte. É, se adaptou, assimilou o dia mau como o seu dia. Mas e a vida de Deus dentro de você? É preciso se dar conta que você tem uma vida, que a vida de Deus dentro de você, e ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, assim como a vontade dele. E, portanto, a regra da nossa vida é que a alegria do Senhor é a nossa força, é que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, é que o dia bom é o nosso dia. E quando houver qualquer tribulação, você fica na expectativa. Tá lá, ó, meu dia bom, tá lá. A regra da minha vida é dia bom. Esse momento difícil aqui, como disse Paulo quando escreve aos corintios, é leve e momentânea essa tribulação, porque eu não nasci pra viver nessa lama. Você é filha. Você tem direito a estar na mesa, sentada. E não pode achar o dia bom um dia estranho. Não. Ele tem que ser assimilado como o dia que o Senhor preparou pra você. Sabe, por exemplo, você vai casar. Tá se preparando pra casar e tal. Aí chegam as pessoas e começam a falar umas coisas pra você, pra fazer com que você assimile que o dia mau é a constância da sua história. Aí começa a falar, olha, cuidado com o casamento, viu? Pode não dar certo. É, os primeiros dias sempre são bons, depois fica ruim. Tá repreendido em nome de Jesus. Tá repreendido em nome de Jesus porque a sua história é a história que Deus escreveu. E essas palavras contrárias à vontade de Deus, concepções de pessoas que arraigaram e seguraram os dias maus como os seus dias, não faz parte da sua história. Então hoje comece a dizer o seguinte, peraí, peraí, peraí. A paz é a constância da minha vida. Ela é que é a regra da minha vida. A exceção pode ser o dia difícil, mas eu tô tão adaptado a viver do bom do meu Deus, na paz do meu Deus, que eu já sei que se a dificuldade vir, ela é leve e momentânea. Vai passar. Ah, porque o meu dia é o dia bom. É importante que você veja comigo o Salmo 35, versículo 27, a parte B. O Senhor seja engrandecido, diz o salmista. Ele tem prazer. Olha o que é que Deus tem prazer, gente. Isso é muito bom, né? Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Ele tem prazer que você viva uma vida boa. Ele tem prazer no bom dia pra você. Ele tem prazer. Então quando você assimila a miséria como a sua realidade, Deus olha pra você e vê. Eu não preparei você pra se adaptar à miséria. Eu preparei a você. Eu tô falando miséria, eu tô falando de ressentimento, Eu tô falando, quando eu falo de miséria, eu falo de ódio, eu falo de mágoa, eu falo daquela pessoa que vive uma vida que ela não consegue ver colorido em nada. Chega uma criança e abraça e ela rejeita, repudia. Por quê? Porque a sua vida foi assimilada pela raiva, pela dor, pela miséria. Esse é o dia que essa pessoa decidiu assimilar o dia mau. Que se transformou, que transformou aquela vida num poço. Sem fundo de miséria e dor. E essa não é a sua realidade. Porque você tem que se dar conta que existe um Deus que vive em você, que preparou um dia de bênção pra você. E o prazer dele é que você tenha bem-estar. É que você tenha uma vida suave, tranquila. É importante saber que Deus tem prazer na satisfação, no bem-estar de cada um de nós. No teu bem-estar, no nosso bem-estar, no meu bem-estar. É importante saber disso. Não, essa dificuldade, ela não é prazerosa pra Deus. E, portanto, eu sei que ela só vem na minha vida pra me refinar. Essa dificuldade, esse momento difícil, ele existe? Ele existe. Mas eu sei que ele só vem pra me aprimorar. E eu sei que o meu momento é o momento feliz. E quando você capta isso, quando você assimila isso, você sorri mais, você abraça mais, você é ágil em perdoar, você consegue se dar bem com as pessoas, você consegue ser mais serena, você consegue ser mais leve, você consegue ser mais tranquila, porque você, é como tá aí no Salmo 1, versículo de 1 a 3. Você é aquela pessoa que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, daqueles que não acreditam em Deus, nem se assenta na roda daqueles que zombam, daqueles que não acreditam que Deus existe. Ao contrário, a tua satisfação está em pensar no que Deus tem pra você, na vida que Ele preparou pra você, que tá na palavra dEle. E nessa palavra dEle, você medita dia e noite, porque é ela que fala teu respeito. Essa palavra que diz o que você tem direito em Jesus. E por isso, você é como uma árvore plantada à beira de águas. Sabe onde você tá alicerçada? Na água viva que é Jesus. E aí, você dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham. Tudo que você faz, prospera. Por quê? Porque você está ajustada, você está assimilada, você está apoiada, você está baseada na vida que Deus preparou pra você. Nos bons momentos que Deus preparou pra você. Sabe, eu tô aqui falando sobre o aprender a viver em qualquer situação. Eu tô aqui falando pra você que o bom momento, o saber viver o dia bom, é saber viver o dia que Deus preparou pra você. A sua constância de vida, a sua realidade de vida, a sua regra de vida, é a vida que é regida pela paz constante. Pela alegria do Senhor que é constante como sua força. Pelo fortalecimento que vem do Senhor que existe na sua vida. É essa, esse tempo bom de uma vida alicerçada na paz, de uma vida alicerçada no equilíbrio, de uma vida alicerçada no perdão. Essa é a sua vida. Essa é a sua realidade. Essa é a sua constância. E você nasceu pra isso. Ih, Márcia, mas sabe o que que acontece? Acontece que eu não tô assim, não. Não tô assim, não. Eu não tô perdoando com agilidade. Eu ando meio mal-humorada. Poxa, Márcia, esses dias eu ando tão ansiosa, preocupada. Sabe o que que tá faltando? Você se dá conta que existe um Deus que vive em você. Que você tem uma vida que é a vida do próprio Deus. Tá faltando diminuir a distância da palavra dEle. Pra que você se nutra desse Deus que existe em você. Pra que você se nutra desse bom humor da vida de Deus que existe em você. Pra que você se nutra dessa alegria que não é das circunstâncias, mas é da vida de Deus que existe em você. Pra que você se dê conta que dentro de você existe uma vida que é a vida de Deus, que é uma fonte de alegria, que é uma fonte de esperança, que é uma fonte de ânimo. Falta você se dar conta disso Você não precisa alcançar isso Você precisa se dar conta disso Que você tem todo esse potencial de alegria De esperança, de ânimo, de força Está aí dentro de você que precisa ser ativado Ativa essa alegria que é da vida de Deus que existe em você Ativa essa esperança que é da vida de Deus que existe em você Ativa essa paz que é a regra da sua vida que já existe em você E aí você continua nessa caminhada de saber viver Olha, é preciso também entender os momentos difíceis É preciso saber viver esses dias difíceis A gente viu que precisamos entender os dias bons Eles não são exceção na nossa vida não Eles são regra Agora, se a exceção acontecer Se o dia difícil acontecer na sua vida Se a complicação acontecer na sua vida Se a tempestade bate Se a onda vem O que vai fazer você ficar de pé? O que vai fazer você estar ali centrado, ali cessado? É essa vida que existe dentro de você Que é a vida de Deus dentro de você E aí você compreende muitas coisas Você acaba sabendo muitas coisas Ó, é preciso a gente entender que esses dias difíceis Eles são dias que precisam ser compreendidos sobre um outro ponto de vista A gente tem aí Um outro ponto bem importante É preciso saber que viver os dias bons Viver os dias legais Eles não nos afastam de Deus Não vão fazer você errar o caminho Mas é interessante porque Às vezes a gente fica Numa situação em que a gente confunde o que é bom O que é ruim na nossa vida A gente fica meio Ih, caramba Isso aqui era pra ser bom Mas ficou ruim Era pra ser interessante Mas de repente se transformou Num drama na minha vida E parece que vai fazer com que eu erre o alvo Eu já ouvi gente dizendo assim Esse cargo Esse cargo é um cargo muito legal É um cargo bom Mas eu acho que ele não é de Deus pra minha vida, não Porque se eu aceitar Eu vou prosperar Daí Eu vou me dar mal Porque eu vou me afastar de Deus Tem gente que fala isso pra mim Tem gente que fala Que não gosta de viver uma vida melhor Porque acha que uma vida melhor Vai afastar Essa pessoa de Deus Já parou pra pensar nisso? Esse é um equívoco enorme Onde as pessoas Acham Que o momento bom Se torna um momento difícil E se torna um momento complicado Porque pode ser que aquilo afaste você de Deus Isso é um equívoco muito grande Eu já ouvi gente dizendo assim É Eu não prospero Eu não melhoro de vida Eu vivo na miséria Porque se eu melhorar de vida Eu posso me afastar de Deus Gente que absurdo Que marmota é essa? Não existe isso Porque a fonte do que te faz viver Realmente uma vida boa É o próprio Deus Então É impossível Viver nesse mundo Sem alegria Porque a alegria verdadeira É o próprio Deus Sem o amor Porque o amor verdadeiro É o próprio Deus Sem a paz Porque a paz verdadeira É o próprio Deus Então é impossível É como olhar E ver tudo preto e branco Sem Deus é assim Sem Jesus é assim É como não conseguir respirar Ficar respirando sobre aparelhos Por aparelhos É como não conseguir fazer O que tem que ser feito Tem um texto que está aí no vídeo Muito apropriado para esse momento De Isaías 48 O versículo 17 Aliás 15 e 17 Eu Eu mesmo falei Sim Eu te chamei Eu chamei você Isso é Deus falando para a gente Eu o trarei E ele será bem sucedido em sua missão Você Você foi falada por Deus Você foi chamada por Deus Você foi trazida por Deus E a sua missão Ela vai ser bem sucedida Não tenha medo de viver o momento bom E que ele se transforme em um momento difícil Não, não Deus vai fazer você bem sucedida na sua missão Assim diz o Senhor O seu Redentor O Santo de Israel Eu sou o Senhor O seu Deus Que ensina o que é melhor Para você E que te dirige no caminho que você deve seguir Isso é lindo Sabe o que é isso? Isso é cuidado Isso é cuidado para você poder viver O tempo bom Como ele realmente é Não fica com medo Do momento bom se transformar em momento ruim Ah, eu vou casar Eu vou casar Será que eu caso? E se esse casamento virar um transtorno? E se isso virar um problema na minha vida? Para com isso Para com isso O Senhor vai te dirigir Ele vai te guiar Porque você tem a bússola dentro de você Que se chama Jesus Ele é a sua bússola Ele é a sua direção Ele vai te guiar E você vai ser bem sucedida na sua missão Ih, será que eu assumo esse cargo? Será que eu assumo esse cargo? Será que eu assumo esse momento novo na minha vida? Essa hora na minha vida? Eu não vou não Porque E se eu prosperar? Será que eu vou me afastar de Deus? Não vai se afastar não Porque Ele será sempre o seu Deus Ele será sempre Tudo o que você precisa Ele será sempre aquele que vai te ensinar o caminho que você deve seguir Nosso Deus é lindo, maravilhoso É preciso saber, viver cada momento Inclusive, se esse momento realmente for difícil Ele não for o momento bom que se transforma em difícil Mas se ele for difícil Olha só o texto Que a gente vê em Oséias no capítulo 6, versículo 3 Diz o seguinte A palavra ali é um convite Olha, conheçamos e prossegamos Permanece nisso Em conhecer o Senhor Como a alva Quer dizer, fica claro A sua saída Será a sua saída Será claro como é que vai ficar as coisas daqui pra frente Porque você conhece E prossegue em conhecer o Senhor Ele E ele a nós virá como a chuva Como a chuva seródia Que rega a terra Ou seja, ele vai vir Com suavidade, suprimento Se você Continuar essa caminhada De conhecer e prosseguir quem ele é Olha, eu quero resolver alguns equívocos aqui Sobre dias difíceis com você É Às vezes a gente se equivoca mesmo Com relação a dias difíceis E aí arranca os cabelos E aí se desespera E aí começa a falar um monte de coisa nada a ver Deus me abandonou Deus não me ama Eu sou um pobre coitado A minha vida não vai mais pra frente Começa a trazer A boca Um monte de equívoco E que você precisa entender Que você fala do que está cheio o seu coração E você se alimenta da palavra que fala a sua boca Então muito cuidado na hora da dificuldade Com o que você está falando Porque a boca fala do que o coração está cheio E a boca também se alimenta Do que fala E é preciso que você vigie Porque isso está na Bíblia Com o que você fala na hora difícil E perceba alguns equívocos Por exemplo Jesus não se afasta de nós Ele não se afasta de nós no momento difícil Logo no momento difícil Ele te diz Eis que te digo Não fico contigo nessa situação difícil É assim que ele fala? Não, 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 não Eu creio porque creio Porque creio Que o meu Senhor e Salvador Jesus Disse pra mim o seguinte Está aqui na sua palavra Eu vou estar com você sempre Ele não nos abandona E logo no momento difícil Ele não vai deixar você Olha o texto que está aí no vídeo Que fala pra gente Desse momento Em Isaías 41 Versículos de 1 a 3 Felizes são aqueles que ajudam os pobres Pois o Senhor Deus os ajudará Está aí no vídeo Deus os ajudará Quando estiverem em dificuldades Quando estiverem doentes De cama O Senhor os ajudará E lhes dará novamente saúde Se é essa a sua dificuldade Se é esse o seu momento difícil Olha só o que vai acontecer com você O Senhor te ajudará Levantará pessoas pra te ajudarem E Ele mesmo estará ali Te ajudando por intermédio de várias pessoas E quando você tiver com problemas de saúde Ele vai te ajudar E vai te dar saúde novamente Gente, hoje é dia de saber E conhecer Quem nós somos em Jesus É momento difícil na sua vida? Então hoje é esse dia É dia de você saber e conhecer Peraí, quem eu sou em Jesus? Eu tenho uma vida Que é a vida de Deus Que é a vida em mim Então quem eu sou? Eu sou nascido de Deus Eu sou nova criatura Eu sou sal da terra Eu sou luz do mundo Eu sou salvo Você tem que saber Quem você é em Jesus Nessa hora de dificuldade E sabendo quem é Reaja a essa altura Reaja a altura Quando a gente sabe Quem a gente é A gente reage a altura Então você sabe Que é filho Então reaja Nesse momento difícil A altura Como filho E saber O que a vida de Deus É em você É muito importante Então você sabe Quem você é E o que a vida de Deus É em você Quando você se aproxima Dessa palavra E ler essa palavra Olha o que Jesus disse em João No capítulo 7 Ele disse pra gente O seguinte Que quem crê em mim Quem acredita em mim Sabe o que vai acontecer? Do interior dessa pessoa Eu vou fluir Do interior dessa pessoa Vai fluir rios Rios aí É o próprio Deus Água viva É o próprio Jesus Sabe o que vai acontecer Dentro de você? Vai fluir Vai viver em você E vai fluir de você Água viva João capítulo 7 O versículo 38 Agora É super importante A gente Continuar pensando em Jesus Como essa fonte Que brota na hora da dificuldade Como essa fonte de solução Água Água é vida Água é resposta Água é a solução E você tem fonte Dentro de você No momento difícil Lembre-se Você é fonte de água viva Você tem suprimento de Deus Dentro de você Olha o que Jesus disse Para a mulher samaritana Em João capítulo 4 Ele falou para ela Se você conhecesse O dom A graça de Deus O favor que você não merece E quem está pedindo água Você que lhe teria pedido água E dele receberia água viva Aí Jesus responde de novo para ela Quem beber dessa água Da água do poço Vai ter seja outra vez Mas quem beber da água Que eu lhe der Eu tenho tudo que você precisa Eu tenho a água Eu sou a água que você precisa Então você jamais terá sede Quando você estiver num momento difícil Você vai ser suprida Ao contrário Sabe o que vai acontecer? A água que eu der a você Você não vai ter mais sede Ela se tornará fonte A jorrar para a vida eterna João capítulo 4 Versículos 10, 13 e 14 Pensam né? Esse é o nosso Deus Que num momento difícil Faz da gente uma fonte Ué Num momento difícil Esquisito isso Num momento difícil eu sou fonte Quer dizer Eu estou suprido E num momento da dificuldade Eu ainda consigo suprir outras pessoas É sabe por quê? Porque quando as pessoas olham E enxergam que na hora da dificuldade Você não age como todo mundo Ih olha lá Fulano não se desesperou Ih olha lá Fulano está com o filho Está com o filho no hospital Mas está tão confiante Está tão serena Nossa olha só Fulano foi dizer Recebeu uma Uma situação de desemprego E está ali Está doendo Está difícil A gente está vendo que está Mas Está calmo Está diferente É porque está suprido É porque A fonte de água viva Está nele E ele sabe Que essa fonte Não vai parar Vai suprir outros Não vai parar Olha o que diz Jeremias No capítulo 17 Lindo esse texto Jeremias 17 Versículo 8 Diz assim Você Será como uma árvore Você é como uma árvore Plantada junto As águas Sabe A árvore plantada junto As águas Ela existe Ela estende as suas raízes Vai lá Onde está o ribeiro Consegue ir Onde as raízes Se aproximam de água E ela não teme Quando chegar o calor Ah, não vai temer Sabe por quê? Porque as suas folhas As suas raízes Aliás, elas estão lá Nos ribeiros Aí as folhas Estão sempre verdes Não vai ficar ansiosa No ano da seca Essa árvore não fica Preocupada no ano da seca Porque ela Não deixa Inclusive de dar frutos Sabe por quê? Suas raízes Estão no ribeiro Você está plantada Em Deus Você é nascida De Deus Tem suprimento Para você Tem provisão Para você Na hora da dificuldade Agora Se aproxima dessa palavra Oséias capítulo 4 Versículo 6 A primeira parte O meu povo Foi destruído Por falta de conhecimento Você não será destruída Por falta de conhecimento Porque você conhece Quem é o teu salvador É preciso a gente entender Que Deus está sempre presente Ele está sempre presente Ele não te deixa Na hora da dificuldade Ele está aí Te cercando Ah, mas eu não estou vendo Deus Parece que está um silêncio É porque eu estou longe Dessa conexão com ele Mas que ele ficou em silêncio Ele não fica Pode ser que eu esteja Muito distante Da palavra dele E não consiga ouvi-lo Mas que ele está em silêncio Ele não está Ele está falando Ele está presente Ele está perto É por isso que no Salmo 46 O versículo 1 Ao versículo 3 E o versículo 7 Tem essa palavra dele Para a gente Deus é o nosso refúgio A nossa fortaleza Auxílio Sempre presente Na diversidade Por isso nós não temeremos Ainda que a terra trema Os montes se afundem As mensalidades Fiquem altas A conta de luz Fique alta O mar ainda Se estondem E as ondas Começam a ficar turbulentas O comércio Começa a dizer Que as portas Vão fechar Os montes sacudam Pela sua fúria O Senhor dos exércitos Está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Essa palavra selar É pare Pense Pausa Que é para a gente Parar e entender Diante de todo o tumulto Ele é o meu refúgio Ele é o nosso refúgio Ele não vai te deixar Ele não te deixa Ele está presente Nessa hora E é só por isso Que você não sucumbiu É só por isso Que você está aí sustentado Você está dizendo Eu não sei como é Que eu estou de pé Porque Ele está presente Ele é o teu refúgio E a tua fortaleza Agora você vai orar comigo O Salmo 46 O versículo 7 Ele está cuidando de tudo Senhor O Senhor é o nosso Deus A nossa defesa Que está com a gente O Senhor é o refúgio Que está com a gente E por isso Nós sabemos viver o momento bom Como o nosso momento Como a regra da nossa vida Porque a paz É a regra da nossa vida A clareza É a regra da nossa vida Tudo isso Porque tu vives em nós Nós te agradecemos Senhor Porque a hora da dificuldade Vai aprimorar a gente Vai refinar a gente Vai deixar a gente Mais apurado Mais maduro Mas não vai destruir a gente A dificuldade Vai passar Senhor Porque ela tem prazo Ela tem prazo De validade Mas ela Vai surtir um efeito Até benéfico Porque a tua força em nós Faz o mal virar bom Faz o problema Ser solução Porque tua vida Conserta tudo Pai Nós te agradecemos Pela segurança Que és em nós No nome de Jesus Amém Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim